Música 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 e aí e aí como é que o mundo está aqui a gente 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 que o mundo está afoot a gente a gente na como se Legenda Adriana Zanotto Se diz que nós não vamos ficar na pina. Objetivo para nós é que os jovens diz que são revolucionários. Se você faz revolucionário, você não vai fazer o povo. Vocês imaginem, vocês vão bloquear o gas. O carro de caminhão não vai sair. Isso vai criar mais de chômage. Todos os fatores já revocados. Todos os fatores não vão sair. Todos os fatores não vão fazer. Todos os fatores não vão operar. Não é isso. Nós vamos ver que o barbeco é a complicidade. A grisca. Você vai fazer o sol do sol. Porque você não vai sair da cidade. Você não vai sair da cidade. Você não vai bloquear o tribunal de pé. Você é o mesmo que julgue. Você é o mesmo que policie. Você é o mesmo que fazer tudo isso. Você é o mesmo que fazer. Você é o mesmo que fazer. Você não vai sair do sol. Você é o mesmo que fazem. Você não vai sair do sol. Você não vai sair do sol. Você não vai sair do sol. Não, não é isso. Eu pedi de novo para a Polícia Intervenção. Preciso, preci. Por que a todo mundo diz que é pechou a população de SitéSolena? Combien de pessoas que tem a avali? Combien de pessoas que tem a avali a polícia avalianda a Cisca? Combien de pessoas que tem a avali a polícia avalia a Macias Cécile? O que o mundo que está em mimar, o canal de nós é neto. O problema é apil, nós não temos que irmos, não temos que irmos, não temos que irmos, e na hora de irmos, nós já estamos perdidos apilados. O que o NECG9, nós saímos a escola, nós temos que irmos para o teto, nós temos que irmos para o teto hotel, há vida e bala sob a população, que dizer que não, se tem o sol, não treinta a criminales. Nós precisamos de gas, a população precisamos de gas, os países precisamos de gas, para o país desbloqueiro. A todo mundo que tem o gas, nos devemos darmos, nós queremos darmos! Para terminar, nós temos que irmos, nos devemos darmos, Isso é a prática para fazer a população, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós nos dizemos que nós bloqueamos o gas e nós vamos fazer isso. Durante esse tempo, nós precisamos abrir caminhões, nós vamos para o barulho, a 2000-1500, quando eles falam que eles falam que eles falam que eles falam. Mas, nós temos que fazer isso para eles. Isso significa revolucionário, que é a gente que tem que fazer isso. E aí 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 E amanhã, bota bota! E aí E aí E aí E aí E aí E aí o povo não o povo o povo Nós vamos pegar um canão de gas, não vamos volar. Que isso vai vir. Nós vamos pegar o sol. Isso vai vir. Isso vai vir. Nós vamos pegar o barbeco que faz isso. Nós vamos pegar isso. Vos ministros, o governo, vamos pegar o que eles estão aqui. Para combater eles, para bloquear eles. Vamos pegar isso aqui. Pl aumento deação. Porque Somos que nos barbeco que as fronteiras delas. P CBS! Vamos pegar os seus bancos. Que quem eles Bundes Bundes. Que querem. Mas quem eles param que fosse. Porque vamos pegar nos bancos. Os pobres que vamos pegar as costas. N Sales999. Para todos, sejam bem. Não vai, não vai, não vai! Vão, vô! 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 Vô! Vão, vô! Vão, vô! Vão, vô! Vão, vô! Vão, vô! Vô! Vão, vô! 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 Vô!